Vem comigo, está começando Sociedade em Ação! Sociedade em Ação, programa que eu vá ao ar, segundas, quartas e sextas-feiras, trazendo a comunidade com entrevistas, informações e muito assunto pertinente à comunidade no geral. Você pode participar do nosso programa através do telefone 3065-4429, críticas, sugestões, opiniões, no telefone 3065-4429. O programa de hoje recebendo a coordenadora do PAS Novo Hamburgo, André Schneider. Obrigado por estar aqui no Sociedade em Ação. Obrigada, Zé. Obrigada, telespectadores. Para nós é uma grande satisfação estar aqui e desde já parabenizar por essa iniciativa, que além de colocar para a sociedade o que de bom nós temos, é fomentar também que mais pessoas vão para a ação, contribuir com a cidade através de alguma entidade, de alguma atitude. PAS Novo Hamburgo, na última semana, fez um belo café da manhã, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo recebendo vários pares das forças de segurança do nosso município, até também os políticos, o prefeito Luiz Lorman, secretário de Segurança, Egon Kishine, estavam discutindo segurança e foi apresentado vários números positivos no combate à criminalidade na nossa região. É essa característica do PAS Novo Hamburgo, né, André? É, o PAS Novo Hamburgo, desde a sua Constituição, sempre teve o objetivo de somar forças. Nós partimos de uma situação onde a sociedade estava clamando por segurança, estava em luto por muitas pessoas que já tinham sido assassinadas. Em 2013, nós tivemos 62 mortes violentas na nossa cidade. Em 2014, acabamos com 87 mortos na nossa sociedade. E esse indicador do homicídio é sempre um indicador oficial que demonstra a situação de violência da sua comunidade, né, porque através dela a gente verifica outros fatores como o tráfico de drogas, como roubo, sequestro, sim, outros delitos. E a sociedade, ao invés de ficar recuada e reclamando e esperando uma mudança, então se levantou através de 43 entidades e resolveu contribuir. E desde o início, o PAS Novo Hamburgo sempre fez esse papel de se aproximar das forças da segurança pública, não para criticar, mas para buscar juntos soluções alternativas para a melhoria desses indicadores. E foi com esse objetivo que nós fizemos o café da manhã, para oportunizar a Guarda Municipal, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a própria SUSEP, a compartilhar entre todos os dados comparativos de 2015 com 2014, para verificar se estávamos avançando ou não na questão da segurança na nossa cidade. Então, foi mais um momento de reunião entre esses segmentos. O que é de praxe no PAS Novo Hamburgo, nós sempre estamos próximos, reconhecendo as ações e valorizando principalmente os agentes da segurança pública. Pessoas que estão no dia a dia enfrentando a violência, muitas vezes pondo a sua vida em risco, sem saber se vão voltar para os seus lares, salvando vidas de pessoas que eles nem conhecem. Então, o PAS Novo Hamburgo é isso, é uma família que estendeu os braços e as mãos para contribuir. Capitaneado por André Schneider. Eu sei que tem muitos pares ao seu lado, temos gestor da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, Boc, Marcos Boc, entre outros nomes da sociedade, que estão por trás também de André Schneider. E uma das bandeiras que, vitórias do grupo, foram as câmeras de monitoramento lá de externo do presídio aqui da cidade de Novo Hamburgo, uma pressão positiva, política, do grupo PAS Novo Hamburgo, junto à Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, disponibilizou verba, repassou para a Prefeitura, e a Prefeitura fez a instalação de nove câmeras, né? Isso. Então, um dos aspectos que foi diagnosticado nessa conversa, desde a Constituição do PAS, com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, se verificou que muitos, se não a maioria dos crimes que estavam acontecendo em Novo Hamburgo, eram oriundos de detentos do semiaberto. Detentos que ou tinham autorização judicial para trabalhar e, de fato, não trabalhavam, iam para o crime, e aqueles que pulavam o muro, praticavam crimes e voltavam. Muitos deles, inclusive, sendo absolvidos em processos criminais, porque apresentavam um atestado de que se encontravam no estabelecimento prisional no momento do crime. Então, como uma medida pontual e urgente, o PAS Novo Hamburgo conversou com a administração, com o governo do Estado, e encontrou na Câmara de Vereadores um apoio para a destinação de 80 mil reais, que era o valor inicial para a instalação do sistema de vídeo monitoramento, que, de fato, foi apontado ao Executivo. O Executivo não só investiu os 80 mil, mas mais 120 mil, acabou sendo um projeto de 200 mil reais, não só pelo projeto das câmeras, mas toda uma estrutura que tem que ser contra o vandalismo, para que nem os detentos e nem pessoas do lado de fora pudessem destruir esse sistema. E, graças a esse sistema e a união da Guarda, da Brigada e da SUSEP, que hoje fiscalizam as câmeras ao mesmo tempo e em seus estabelecimentos, é que está se conseguindo fazer esse trabalho pioneiro e de grande exemplo para todo o Estado. Nós tínhamos uma média de 35 fugas mês, isso aquelas fugas registradas, fora que eles pulavam e retornavam e ninguém via. Então, nós tínhamos esse período e em 18 meses nós tivemos 644 fugas e agora, em um período de quatro meses, nós tivemos apenas três fugas. O que demonstra que, se nesse período não tivesse as câmeras, nós teríamos, com certeza, no mínimo, 140 fugas. E a nossa alegria não é simplesmente pelo número das fugas que se evitou, mas pelo número de crimes que se evitou. Porque isso nós não temos como mensurar. Quantos crimes, quantas vítimas teriam se as câmeras não estivessem lá instaladas. Na reunião na ginástica, os dados eram positivos da queda. Vários crimes no município, isso já pode ser reflexo. Com certeza, é um reflexo. É um reflexo também do empoderamento da facção que hoje se empodera ali no nosso presídio. Por quê? Porque antes das câmeras também era muito comum jogar objetos para dentro do presídio. Então, seja armas, drogas, celulares. Isso também acabou sendo evitado com a instalação das câmeras. Nesse período de quatro meses, quatro pessoas foram detidas tentando lançar objetos para dentro do presídio. Foram encaminhadas à delegacia de polícia, estão respondendo o processo criminal. Então, isso também vai enfraquecendo a própria organização criminosa. Isso também trouxe um dado positivo na reunião. E a pressão da sociedade civil organizada através do Paz Novo Hamburgo provocou também o Estado instalando 14 câmeras internas dentro do presídio. Foi reuniões em Porto Alegre, foram reuniões em Brasília, né, André? Até Brasília o grupo Paz Novo Hamburgo foi articulando benefícios em polo da segurança aqui no município. Isso, isso. O nosso papel é de muita sensibilização, né? Principalmente numa sociedade organizada. Nós temos levado muito isso, que Novo Hamburgo não pode ser tratado da mesma maneira como outras cidades que não estão organizadas para contribuir na área da segurança. Hoje nós temos uma articulação na cidade de Novo Hamburgo com todas as forças e todos os poderes, incluindo a sociedade, que muitos anos permaneceu inerte, né? Só olhando, só como espectador dessa realidade. E nós percebemos que não adiantava mais ficar esperando do Estado, né? Então, a sociedade está organizada. Nós temos buscado o que cabe ao município junto ao prefeito, o que cabe ao governo do Estado junto ao governador e o que cabe ao governo federal também. Então, além dessas questões pontuais da cidade de Novo Hamburgo, nós temos um outro problema que foi diagnosticado também quanto à questão do semiaberto e do aberto. no Estado do Rio Grande do Sul, por ano, fogem do sistema prisional no regime semiaberto aproximadamente o que corresponde a um presídio central inteiro. Só em 2013 foram 62% da população carcerária do semiaberto que fugiu do sistema. São dados muito estarrecedores, né? E aqui em Novo Hamburgo está virando vitrine de como se agir a sociedade civil com a segurança pública. Isso, e não só isso, mas do presídio que ninguém mais quer vir, né? Está virando, é verdade. Foi falado, né? Isso, isso. Os presos que aqui estão querendo ir embora... Antigamente queriam vir para cá. Queriam vir, queriam vir. E os que estão para ser transferidos, quando fazem o pedido de transferência, já colocam que Novo Hamburgo nem pensar. Então, é uma satisfação para nós que contribuímos com essa situação verificar que os próprios presos estão começando a respeitar a cidade de Novo Hamburgo. E o que mais quer o Paz Novo Hamburgo? 11 horas e 41 minutos, daqui a pouco vamos ao nosso intervalo comercial, mas antes eu queria saber o que quer mais o Paz Novo Hamburgo. São tantas ações feitas e a se fazer. O que pensa André Schneider e o grupo? O Paz Novo Hamburgo quer a paz para a cidade de Novo Hamburgo. É o que nós desejamos. Nós não queremos mais ver famílias dilaceradas pelo crime. Nós não queremos mais ver famílias preocupadas se o filho vai voltar para casa. Pessoas chorando porque perderam os seus entes para a criminalidade. Nós queremos que Novo Hamburgo se torne uma cidade respeitada, se torne uma cidade onde as pessoas têm uma qualidade de vida segura e alegre. Então, obviamente que isso passa por vários setores. Mas nós precisamos enfrentar essa realidade. Hoje, Novo Hamburgo tem duas características que, de fato, são diferentes de outras próximas, que é o presídio semiaberto. Nós temos aqui 179 presos saem diariamente do presídio e voltam. E também nós temos facções criminosas que estão enraizadas em nossa cidade. Então, de um lado, nós temos cada vez mais o Estado com menos efetivo, com menos gasolina, com menos armamento. E, de outro lado, facções cada vez mais organizadas, cada vez com mais pessoas e cada vez com mais poder aquisitivo. Então, nós precisamos é que o Estado, e quando eu falo Estado, todos os entes, é que volte até o controle. Nós precisamos é que todos esses entes da segurança voltem a ter o controle da cidade de Novo Hamburgo, que as pessoas vejam que aqui em Novo Hamburgo, se elas cometem algumas coisas, elas vão ser penalizadas, para que Novo Hamburgo comece a dar exemplo. E nós já iniciamos esse processo. Os números que foram apresentados nessa reunião, nesse almoço, mostraram que nós estamos avançando. Falta? Falta bastante. Não estamos no ideal. Mas já foi diagnosticado que estamos no caminho. E o caminho é a integração das forças, é a vontade de realizar, é o desejo de investir, e de que a segurança se torne prioridade. O que o Paz Novo Hamburgo quer é que a segurança, de uma vez por todas, seja prioridade, seja desse governo ou dos próximos. Mas que a segurança, ela venha como o direito maior. Porque sem vida, nós não conseguimos usufruir de uma praça, nós não conseguimos usufruir de uma escola, nós não conseguimos pegar um leito de um hospital porque nós estamos mortos. Então nós precisamos é valorizar a vida, e a vida vem pela segurança. Teremos seminário, teremos um convênio estabelecido para os membros da Força de Segurança da cidade de Novo Hamburgo, mas tudo isso após o nosso intervalo com os nossos apoiadores, eu conversando com a Andréa Schneider, coordenadora do Paz Novo Hamburgo. Voltamos daqui a pouco com Sociedade em Ação.